Música Superior Tribunal de Justiça mantém preso o suposto líder de esquema entre casas lotéricas e Comando Vermelho no Ceará. A decisão é da sexta turma. Segundo as investigações, alguns donos de lotéricas teriam financiado um braço do Comando Vermelho no Ceará para que a facção fechasse estabelecimentos concorrentes em Fortaleza e municípios do interior. O empresário preso seria responsável por articular o fechamento de casas lotéricas concorrentes por meio de violência, subtração de equipamentos e incêndios. No pedido de habeas corpus ao STJ, a defesa do empresário alegou que a audiência de custódia teria sido realizada 162 dias após a prisão e ainda não estaria concluída. Também argumentou que o preso seria réu primário e não teria antecedentes criminais. Ao denegar o habeas corpus, o relator ministro Rogério Schietti Cruz citou precedentes do STJ e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a não realização da audiência de custódia não é suficiente por si só para tornar nula a prisão preventiva quando observadas as demais garantias processuais e constitucionais. O ministro destacou ainda a gravidade da conduta imputada ao empresário envolvendo suposta posição de liderança no esquema criminoso além do grau de violência dos atos atribuídos ao grupo.